Programa JB, oferecimento Ozan, o seu plano de assistência familiar. Porto Seguro, asseguradora Top of Mind. Paulista Joias, agente oficial e exclusivo das joias e relógios mais famosos do mundo. E Alhambra Móveis, centro e shopping Praia Mar. J.B. Bom, vamos começar mais uma edição do programa JB aqui pela Santa Cecília TV. Olha, o programa está bem movimentado, bonito, mas antes de começar o programa, quero fazer alguns agradecimentos. Nossa, às vezes no dia a dia a gente não consegue, não tem tempo de agradecer, ou então ficar meio sem jeito. Mas peraí, Renata, vem cá, Renata, vem cá. Renata Pierre, olha só, foi minha produtora durante quatro anos. Eu vou chorar. Não, eu estou muito feliz. Hoje ela é apresentadora do programa Sucesso na TriTV. Fiquei muito orgulhoso porque ela está muito bem, a escola foi boa. Fiquei muito feliz, parabéns Renata. Obrigada, João. Olha, estou emocionada, vou chorar aqui. Imagina. Mas eu não acho que, a escola lógico que foi boa, mas eu ainda estou aprendendo, estou engatinhando, ainda estou começando. Está muito bem, olha. Também fico orgulhoso porque a Laís Ribeiro também, que era outra produtora, também está com a sua revista, o Guia do Imóvel, também fazendo grande sucesso. Muito bom. E olha, elas abriram espaço para outras duas novas produtoras, que é a Priscila e a Wendy, que estão começando aí, trilhando o novo caminho. E se Deus quiser, vão ter sucesso também. Também o Marcelo, que está segurando essa câmera aí, que é um bom câmera, cresceu conosco também. O Leonardo, assistente, que também vem crescendo. Marineide lá no escritório. Enfim, todo mundo que colabora com o programa JB, muito obrigado. Obrigado, Renata. Sucesso. Agora, eu quero falar uma coisa, que tudo isso que a gente tem, a gente não ia conseguir se não fosse você. Ai, eu vou chorar. Mas se não fosse o trabalho e a liberdade que ele dá para a gente fazer o que a gente quer fazer, do jeito que a gente quer, ele dá a opinião. Lógico que ele está sempre por trás, mas ele dá uma liberdade enorme para a gente trabalhar e a gente é, mais do que tudo, a gente é amigo. Então a gente, ninguém ia conseguir se não fosse você. Sucesso, é sucesso mesmo. Vou fazer o seguinte, mostrar uma coisa que você gosta de ver também. Desfile da Iriana Básico, muito bonito, foi na sua loja, maravilhosa. Vamos até lá. Olha, tá gostando. Acontecendo uma grande festa, lançamento de coleção verão, provavelmente, é isso? Com certeza, lançamento de coleção alto verão e uma festa para começar a sintonia já de Natal, de Verão, clima de Ano Novo. Eu comecei falando festa porque a loja da Iriana é isso, eu sempre falo, esse alto astral, a Cristina Guedes também mostra a imagem dela ali no discurso, falou exatamente a mesma coisa, o alto astral da Iriana irradia e contagia todo mundo. Olha, e esse discílio aí, essa amostra, que nem precisa, porque as pessoas já vêm aqui normalmente, graças a Deus, né? Ela tem um magnetismo que atrai todo mundo para dentro da loja. E hoje, especialmente, uma grande confraternização, muitos amigos, gente bonita, venda saberes. Aliás, que lindo discílio, gente muito bonita, as roupas maravilhosas. Olha, eu fico super lisonjeada de você estar mais uma vez aqui, depois estudiando, eu no seu programa, com o seu público, que é super elogiado. Enfim, e realmente, eu acho que foi uma noite, está sendo uma noite muito agradável, com muita gente bonita, com muita gente alto astral. Então, estou super feliz e eu espero que seja o início de um monte de outros eventos feitos aqui. Aliás, olha, está virando um grande ponto de encontro. Você já lançou um livro aqui, não é? Não, você trouxe a Cláudia Matarazzo. Isso, trouxe a Cláudia Matarazzo. E agora, para o começo do ano, também, vou ter um palestrante maravilhoso, estamos fechando. E sempre alguma novidade. Legal, olha, e nunca esquecendo de ajudar os outros. Hoje, ela arrecadou aí produtos de higiene pessoal para o asilo dos inválidos, é isso? Não, dos velhinhos, tá? Então, eu pedi para cada um que trouxesse alguma contribuição. Eu acho que não custa nada e é uma coisa da gente lembrar, né, de pessoas que precisam de nós, né? Legal, olha, o de Cílio, eu não vou pedir para ela falar nada. Isso aí vocês vão ver ao longo das entrevistas, Iriana. Mais uma vez, parabéns. João, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que falta um pouquinho mais de um mês, mas um Feliz Natal e um ano novo excelente. Olha, essa dupla colaborou muito para esse evento, essa grande festa, né? Grande confraternização, grandes amigos aqui presentes. Cristina Guedes já é oradora oficial, apresentadora oficial dos grandes eventos da cidade. Legal, né? Quando é de uma amiga, melhor ainda. Nossa, aí é melhor ainda, porque você fala mais com o coração, né, mais com a emoção até do que com a razão. Com a Iriana é um privilégio enorme, a gente é amiga de muitos anos, enfim, eu sou uma admiradora do trabalho dela, ela que faz a minha produção no meu programa, é uma pessoa cativante, né? E o Ângelo ali que comandou as picapes, que beleza, você rebuscou aí a década de 70, 80 para dar o som para o de Cílio? Pois é, eu andei procurando esse trabalho remixado da música brasileira, que é riquíssima, Maria Alcina, Clara Nunes, tudo isso aí que você pode ouvir. E foi um prazer enorme fazer isso para a Iriana, que ela disse que seria um pequeno desfile, mas foi um grande evento, um acontecimento. E com direito a performance do Ângelo lá, que ficou na picape legal, olha, parabéns para vocês. A Alessandra Lanza veio colher elementos aí para o seu próximo curso, o mais novo curso da Unimonte. A Unimonte preocupada com o profissional do futuro, ela está investindo nesse curso e já tem repercutido, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, e olha, e é uma área que indiretamente cabeleireiros, calçados, tudo, tudo envolve, né? Tudo, vai entrar a parte de vitrinismo, designer de joias, vai entrar a parte também de calçado, estilismo de uma forma geral. E o desfile mobiliza muitas áreas, né? Cabeleireiros, ou seja, o buffet que vem servir, garçons que trabalham, envolve muita coisa. E a ideia está entrando com essa parte de desfiles, de feiras, workshops, e com certeza nós vamos estar mobilizando profissionais de todas as áreas da cidade. Parabéns, Alessandra. Obrigada, parabéns para você. Além das clientes virem aqui, clientes e amigas assistirem esse espetáculo maravilhoso, e se energizar com a energia da Iriana, ainda saíram aqui felizes da vida com uma sacola, está vendo? Iriana básico, mas isso tudo em função da parceria. Olha aqui, ó, Drogaria e Poranga. Rosane Guenaga, gerente de marketing da Drogaria e Poranga. Legal essa parceria, né? Você encontrou a parceira certa, não? Não, sem dúvida que a Iriana é uma excelente parceira, a loja realmente se distingue, né? Dentro da cidade, e um evento como esse, uma parceria como essa com a Drogaria e Poranga, só tem a engrandecer mais a marca, né? Que está na cidade de Santos, na Baixada Santista, há mais de 30 anos, e que procura sempre interagir com os outros empresários aqui da região, valorizando cada vez mais os eventos. Verdade. Aliás, Walter Geragiri é o presidente do Santos Convention e Visitors, Biru. Muito legal. Mostra ali, ó, a fachada da nova loja ali na Conselheiro Neves, com a Avenida da Praia. Guta e Eduardo Virtuoso, olha aqui. A Guta desfilando, coloca a Guta na passarela. Você gostou mesmo, né, dessa história de desfilando? Ah, eu gosto, né? Principalmente, pô, maior honra, só minha mãe. Ah, e fora que, sei lá, está privilegiando a cidade, com a loja nova. Meu, não tem o que falar, né? Pô, minha mãe, né? A Guta é uma grazia, todo mundo vibra quando ela entra na passarela. E o Edu aqui, também, braço direito da mamãe, ficou fotografando. E eu falei, Edu, ó, você está privilegiando sua irmã, só tirou foto sua, sabia? É, eu tento sempre ajudar aqui, quando eu posso. Agora, está no site www.iriana.com.br, que a gente está ajudando a fazer com as fotos. E quem quiser pode conferir as fotos de hoje no site. O site da Iriana. Iriana, vem cá, vem cá. Olha só, a mãe babando ali desses desfilhões. A filha entra na passarela, você fica fora sério, Iriana. Não, verdade, gente. Quem é mãe sabe. E, realmente, eu babo, meus filhos são tudo de bom. Estou super feliz, a Guta fez tudo com muita naturalidade. O que ela é, sabe? Ela é super natural, ela é isso aí. Sem estilo, o estilo é dela mesmo. E meu filho Edu, que é aquele meu... que me ajuda em tudo. Ah, o site, gente, poxa. Hoje tem um site, isso é que dita, quem fez o site foi o Edu. Então... Só que eu estou desconfiado que nesse site só vai ter fotos da Guta. Não, que nada. O site, pelo contrário, ele é muito crítico. Então, é, ele vai pôr as fotos de todo mundo. E estou super feliz e só tenho a agradecer a eles. Meu filho Bernardo está em São Paulo, não pôde vir, por causa de faculdade. Agora, eu já falei isso há uns anos atrás, o seu programa. E volto a repetir, depois de uns seis anos, que, tipo assim... Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a paciência dos meus filhos por me aturarem. Porque eu não sou fácil. Você é o maior orgulho dessa manhã, ou não é? É, lógico. Sou uma filha coruja. Nata! Filhos coruja! Patrícia Almeida e Vanessa Puchilhona Abidala. Patrícia Almeida entrou com a Dobana aqui, os calçados nesse estilo e bárbara. Aliás, a Crossfront, né? Bem em frente aqui, Dobana e Iriana Básico. Legal essa parceria. É legal. A gente sempre faz essa parceria. E, assim, as clientes adoram e a gente se dá super bem. Realmente, os sapatos ornam direitinho com as roupas da Iriana. Muito bom, gosto tanto dos sapatos quanto as roupas. Aliás, ó, mais imagens aí do destino, que foi muito bonito. Agora, dar uma dica interessante. A Vanessa é cliente Dobana também, né? É. Cliente Iriana também. Só que esse final de ano, ela tá muito ocupada. Acabou de apresentar um grande espetáculo. E agora vocês apresentam outro de balé, é isso? Isso. Nós apresentamos no dia 24 e 25 de outubro a parte do jazz contemporâneo, sapateado, que foi sobre as superstições. Foi pé de pato, bangalô, três vezes. E agora nós vamos abordar a parte do clássico, que vai ser já 30 de dezembro e... Desculpa, 30 de novembro e 1º de dezembro, que é a parte clássica, né? Dar uma dica pra vocês. As pessoas acham, pô, isso é só pra pai de aluno, parente e tal. Não é não. Eu fui assistir, olha, é um espetáculo bárbaro, muito legal. Parabéns, viu, Vanessa? Eu fui... Achei bárbaro, digno dos grandes espetáculos de São Paulo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Aliás, Roseli Balé, quantos anos já é de tradição? 25 anos, né? Legal, vale a pena, viu? Parabéns, Patrícia, pela parceria. Parabéns, Vanessa. Olha só, Fabiana Freitas, a nova Garota T, já engatando o trabalho depois do concurso. Antes do concurso, você não fazia de Chile? Não fazia, o primeiro foi no Garota T. É mesmo, você nunca concorreu a nada? Não, nunca tinha concorrido a nada, também foi o primeiro concurso. Já comecei com o pé direito. E o de Chile, ou melhor, o Garota T, já promoveu esse tipo de trabalho, né? Hoje você tá aqui de Silando, muito legal. Aliás, você e a ex-Garota T também, a Simone Tavares? É, tamo as duas aqui, já engatamos o trabalho. É legal que abrem várias portas e vão aparecendo várias propostas, graças a Deus. E a tua expectativa, qual que é? Você tá, já se formou? Não, não me formei, eu entrei na faculdade esse ano, vou começar a fazer o curso de Propaganda e Marketing. E pretendo continuar trabalhando nessa área de eventos. Eu coloquei os garçons pra trabalhar e também. Então eu tô nessa área, tamo indo. Olha só, Fabiana Multimídia, parabéns, sucesso pra você. Muito obrigada. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho J.B.